Deus é um em três pessoas, porque se Deus é um só, o amor dele, se não for sempre um amor na direção de um objeto, Deus é o mais egoísta que tem, por isso que Deus é único, mas não é sozinho, porque o pai desde sempre ama um filho, e entre o pai e o filho, o amor é o próprio espírito. Se Deus me habita, se eu amo a partir do amor que eu recebi, eu sempre vou buscar algo ou alguém, e nesse fato de ir na direção do outro, a gente tem que ter a cultura do encontro. O que é a cultura do encontro? Cara, vamos sentar e vamos dialogar. Nesse processo da cultura do encontro, de deixar o outro ser quem ele é, de ouvir o que ele tem pra dizer, eu também vou dizer o que eu tenho a dizer. Eu vou também compartilhar as razões da minha fé. E olha, já me apresentaram islamismo, budismo, as outras tradições religiosas de matriz afro-brasileira, eu já sentei pra dialogar com todas essas pessoas e todos esses espectros religiosos, do espectro da esquerda, da direita e do centro. Ninguém me apresentou nada melhor do que o evangelho. Ninguém me apresentou nada melhor do que o evangelho.